O Maltinha, bom dia, como é que é? Está tudo rígido como o aço ou não? Que remédio, olha para isto que trânsito pessoal, pois é! Isto de carro está quieto, de mota, opá, é furar, não é? É furar, tem que ser, vamos lá, vamos lá, furar aqui o trânsito, pá, porque isto não está fácil. Aqui na VCI, a Rávida, está horrível, está uma desgraça. Bem, Maltinha, mas não é para isso que eu venho cá a falar. Hoje estamos aqui no grupo da Rita Rocha, fãs do Ciclub, não é? Grupo onde eu sou administrador e fundador, juntamente com a Susaninha, a mãe da Rita, Susana Rocha, Susana Queiroz neste caso, Susana Queiroz, minha querida colega e amiga, há mais de 20 anos, sei lá, não sei, há muitos anos que eu conheço a Susana, muitas pessoas me perguntam, oh Pedro, mas tu és tio da Rita? Não, eu não sou tio direito, ok? Eu sou tio de coração, ok pessoal? Portanto, eu conheço a Rita desde pequenina, portanto, lembro-me da Ritinha pequenininha, portanto, acompanhei o crescimento da Rita, não convivia com ela tanto tempo quanto gostaria, pá, porque a vida é mesmo assim, não é? Mas acompanho a Rita desde pequenina, portanto, e, pá, gosto tanto dela como se fosse realmente minha sobrinha, não é? Ora, vamos cá ver agora se eu consigo entrar aqui, aqui é que é mais complicada, mas é preciso ter o ângulo morto, ok? Sempre olhar para o carro da frente, se fosse mola de condução de moto no trânsito, mas não é, olha aqui o maninho que siga, bora, 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 nada, vambora. Agora, para furar, é muito simples, mas, mas, quatro piscas já estão, não é? Para sinalizar que vamos aqui, como sabem, a moto é sempre mais pequena, não é? Embora seja uma moto grande e pesada, com quase 300 kg, é um veículo mais pequeno, duas rodas, mas que, pá, tem os seus cuidados, não é? Portanto, mas não é para isso que eu venho cá falar, venho cá falar da Ritinha, venho promover a Ritinha, a minha sobrinha de coração. E o que é que eu vos pedia? Ela tem Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo, ela tem Instagram, ela tem Facebook, já saiu o EP da Rita, que se chama Miúda do 319, ela explica no EP, ou melhor, ela explica nos vídeos do Instagram, porquê? Porque 319 é a porta da casa dela, e a miúda é ela. Portanto, o EP está brutal, opá, a Rita é uma miúda espetacular, é uma sensibilidade em pessoa, é, opá, é das pessoas mais maravilhosas, que o mundo me deu a oportunidade de conhecer, é de uma sensibilidade extraordinária, como já não há, a sério, como já não há. Eu falo porque a conheço bem, mas, oi, ou acho que eu dou na ambulância. Então, eu falo porque a conheço bem, conheço bem os pais, o Xano e a Susaninha, que são pessoas fantásticas, e, portanto, se a Rita é assim, é porque tem berço, ok? O berço da Rita é um berço de ouro, certo? E, portanto, em termos de valores, em termos de educação, em termos de princípios, em termos de moralidade, em termos de princípios de cidadania, e a Rita faz hoje, uma verdadeira promessa do panorama musical nacional. Uma voz inconfundível, já tive o prazer de cantar com ela, e de tocar para ela, ainda mais prazemos eu, não é? Uma coisa é cantar com ela, outra coisa é tocar, e ver a Rita, e ver a Rita, portanto, a cantar. Gostava que subscrevessem o canal da Rita do Instagram, que a seguissem, o EP já está à venda, não está em formato CD, está em formato digital, deixarei aqui, oh, 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 mané, atou, mas fez pisca, eu também faço este, este, este brincamento, portanto, não há, não há stress. Ora, vou entrar aqui, e lá, ganda, 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 não tem de ver aquilo, é só barulho, maninho, e portanto, subscrevam o canal da Rita, está bem? Vale mesmo a pena, não posso pôr aqui a música dela, apá, porque está protegida por direitos de autor, logicamente, mas, mas posso pôr aqui, obviamente, os links dela, do Instagram, do Facebook, apá, e de todos os canais que a Rita tem, para promover, esta linda voz nacional, vamos promover o que é nosso, ok? Está bem? Portanto, maltinha, era só isto, é um vídeo curtinho, curtinho, já vai para aí 10 ou 12 minutos, um abraço a todos, como diz o caminho, rígios como o aço, está bem? até à próxima, maltinha, e fui! Tchau, tchau, malta, tudo bom, muita saúde, e muita música portuguesa, especialmente, da nossa, Rita Rocha, que vai estar hoje, na comercial, às 9 da manhã, em direto, e também, na TVI, hoje é 21, de março, quando sair este vídeo, quando, se a edição do vídeo, for editado, logicamente, que, tudo isto já passou, não é? Mas podem ir, à comercial, e verem podcast, ver não, ouvirem podcast, e à TVI também, e se calhar, ouvirem, e passarem, na vossa, na vossa box, para trás, e verem, a Rita, de manhã, está bem? Abraço, maltinha! Portanto, Rita Rocha, Fans Club, página do Facebook, Instagram da Rita, Instagram profissional, não é? E, vamos a isso, está bem? Sigam, vale muito a pena, esta menina, que é um prodígio, conhecida, pela menina da harpa, e agora, a furar aqui, o que é que dizem? Acho que não consigo, quem deu-me esse antigo caminho? Não? Abraço, maltinho, tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí Amém.